Não é difícil fugir, negando a intenção Como você sabe o que, o sol é o teu caminho Não é difícil, não é difícil Chego a ficar sem jeito, mas não deixo de seguir A tua força Tua força é alguém que espera o sentimento É melhor não resistir Acordei Apanha o trabalho Apanha o trabalho Apanha o trabalho Pra tudo que eu vivei Que eu vivei Oh, oh, oh Quando saio alguém Espera que o sentimento É melhor não resistir E se entregar E se entregar Eu levava a bola Da velha escola Eu levava um conflito Com a cora E se entregar 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 Só para a morte, as ações E alinhar a vida, já que a morte, as ações Sem falta de queimar, de ganhar e de perder Na minha planta, seja te grande pra poder chorar E talvez então, na frente a minha E se quer viver a vida assim, sem aventurar Deixa-se perdurar o coração Se a loucura ainda não perder E talvez então, aperte a minha T know with us нужно Se a loucura ainda não perder Só para a morte, as ações E talvez assim boa É a ultima